Se você ficar com o cabelo igual do Jaya, Jaya MC Vou soltando aqui ó, vou vendo onde que ele... Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, a pedido de alguns inscritos, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra poder ficar com o cabelo igual do Zaya Look MC Bom, pra você que não conhece quem que é Zaya Look MC Eu também não conheço, talvez nem esteja pronunciando o nome dele certo Mas ele é um cantor de hip hop, também acho que meio que se encaixa em trap, eu não sei, alguma coisa assim Se você pesquisar, aparece lá hip hop e uns negócios assim Esses dias eu estava aí olhando os comentários aqui nos vídeos e eu vi que tinha gente perguntando sobre ele Sobre como fazer pra ficar com o cabelo igual dele E a pedido de alguns inscritos e de alguns comentários, vamos ver como é que faz pra poder ficar com o cabelo igual do Zaya MC Eu fui pesquisar sobre ele também no YouTube, né? E daí tipo, eu vi aqui que o vídeo dele, né? A música dele com mais visualização se chama Nemo É esse vídeo aqui, ó Ah, esse aqui é o comercial Pronto Então, né? Vamos colocar toda a música aqui, né? Que senão a gente leva direitos autorais Ah, agora sim Então, ele é um MC bastante conhecido e ele é bem conhecido também por conta do cabelo dele Pesquisei, né? No Instagram dele Porque eu queria ver melhor qual que era a curvatura do cabelo dele, queria ver tipo como que era e tal E daí eu vi que o cabelo dele tá entre um 3C e um 4A, 4B O cabelo dele é bem, ó Vou deixar uma foto aqui O cabelo dele é bastante... tem encaixos bastante fechados E ele é conhecido por conta dessa mechinha que ele tem aí Que ela é descolorida, né? Bom, pra você que quer deixar o cabelo exatamente igual o dele Você ainda não sabe qual que é a curvatura do seu cabelo Você não sabe como é que faz pra deixar o seu cabelo cacheado Você quer deixar o seu cabelo começar a crescer agora Não perca que até o fim desse vídeo eu vou estar mostrando pra você Então, já se inscreve no canal, deixa o like Vamos bater aí a meta de 100 likes Se esse vídeo bater aqui... vou colocar uma meta de likes bem grande, assim Que eu sei que não vai bater e daí eu não vou pintar a mecha do meu cabelo Mas se esse vídeo bater 10 mil visualizações e mil likes Eu pinto uma mecha igual dos IAMs Então, bata uma meta aí de visualizações de dislike Que daí eu vou estar... ó... aí eu vou me transformar nele mesmo Apesar de nem parecer, né? Que... meu Deus do céu Que isso aqui? Não sei, né? O corte que ele usa, provavelmente... Eu não sei o nome também Mas ele lança aí um... um degradê no lado E deixa essa parte do topo aqui mais comprida Bom, eu tô com o cabelo todo cagado aqui Você deve estar se perguntando Caralho, esse moleque com esse cabelo todo cagado Vai me ensinar a ficar cabelo igual o do Zayal Bom, eu vim com o cabelo assim porque eu quero mostrar pra vocês passo a passo De como é que faz pro seu cabelo ficar totalmente cacheado Então pra você não perder nenhum passo e também não tá estragando o seu cabelo Que eu vou estar dando umas dicas aí pra gente que tá começando mesmo Então, se você tem aí algum amigo, algum primo, sei lá Se você tem alguém que vai entrar nesse mundo aí de cabelo cacheado E não sabe de nada Indica aqui esse vídeo, indica também o canal que eu tenho várias dicas Então já aí vai clicando aí pra vocês verem os outros vídeos aí do canal Que eu tenho bastante dicas que ajudam a deixar o cabelo bastante cacheado, bastante definido Eu só vou mostrar primeiro aqui o que a gente vai usar Pra gente poder, né, começar a cuidar do cabelo Primeiro passo é comprar o shampoo e o condicionador É muito importante você lavar o seu cabelo com shampoo e com condicionador Então você pode usar aí qualquer shampoo, qualquer condicionador Um outro produto que eu acho, assim, cara, perfeito, assim A marca, tipo, que entrega um resultado bom Que deixa o cabelo definido, que é barato e que vem muito produto É a Scala Bom, se a Scala já quiser patrocinar esse canal, já pode começar a patrocinar Porque eu indico muito, porque é muito barato Esse daqui, ele custou 8 reais, mas é porque aqui na minha cidade tudo é caro Provavelmente aí na sua cidade você vai encontrar esse potão aqui por 4, 5, até 6 reais Então, tipo, é muito baratinho pra você começar a cuidar do seu cabelo É com esse creme aqui que a gente vai finalizar o cabelo Primeira coisa que a gente vai fazer é lavar o nosso cabelo Bom, quando você for lavar o seu cabelo, você não vai só tacar o shampoo no seu cabelo E vai começar a esfregar como se não houvesse amanhã Então você vai aplicar o shampoo na ponta dos dedos E daí você vai enfiar o dedo aqui no seu couro cabeludo E vai massagear o seu couro cabeludo Você vai fazer movimentos circulares Porque isso aqui, esses movimentos circulares Ajuda a ativar a circulação sanguínea do seu cabelo E o seu cabelo vai crescer mais rápido Então se você quer ficar com o cabelo grande igual do Zaya Look Então faz aí, toda vez que você for lavar o cabelo Faz essa massagenzinha Agora eu vou lavar o meu cabelo Eu vou voltar aqui pra gente poder aplicar o creme Pro cabelo ficar igual do Zaya Look Bom, já lavei o meu cabelo Eu deixei ele aqui na toalha Pra ele poder ir já secando Porque quando eu vou finalizar Eu gosto de deixar meu cabelo meio seco Porque eu sinto que o produto penetra mais Além dele hidratar o cabelo Ele também seca mais rápido Eu sinto Bom Assim que fica meu cabelo Assim que eu lavo Nada a ver, né? Eu gosto de desembarassar meu cabelo Com uma escova É bom você desembarassar o seu cabelo Porque senão, cara Você vai sofrer na hora de você fazer a finalização Caralho, olha o tanto de cabelo que caiu Normal, natural, né? É que cai até 100 fios de cabelo por dia Então, tipo, super natural cair cabelo Olha o meu cabelo como é que fica sem creme Tô aqui com o botão da Scala Ele vem com 1kg, cara 1 litro, 1kg, sei lá Tipo, é muito creme Então, tipo, isso daqui dá pro mês inteiro Tu gasta 6 reais aí E, tipo, o negócio vai durar o mês inteiro Colocar na tampa A quantidade que a gente vai usar Galera, mais ou menos isso daqui, ó Vou passar no meu cabelo Como eu já desembarassei Ó, e eu aplico, tipo assim Geral mesmo, geralzão Peguei aqui mais uma quantidade Peguei a quantidade Vou aplicando aqui geralzão no cabelo Até eu sentir que todo o cabelo tá com creme E eu vou fazendo esse movimento aqui, ó De garra aqui no cabelo Então, ó, vou enfiando o dedo E vou fazendo isso que se chama Fita Fitagem Pra você que não sabe, o nome é esse Então, eu vou fazendo aqui a fitagem Que é esse movimento aqui Ó, como vocês podem ver Já ficou um pouco cacheado Mas isso daqui não é o resultado final Se você quer deixar o seu cabelo assim Abaixado Pode deixar assim Se você quiser deixar aqui Isso daqui seja o resultado final Pode ser já Não tá muito parecido com o do já É louco, né? Mas, tipo, se você quer deixar o seu cabelo assim Que você acha que o resultado já ficou legal Pode deixar assim, sem problema Mas agora, se você fez isso daqui O seu cabelo tá, tipo, sem definição Você já deve tá puta aí Deve tá falando Caralho, mano, você me ensinou um bagulho aí Tipo, não é isso Não deu certo no meu cabelo Eu tenho aqui um outro truque Esse daqui é um gel de babosa Da Salon Line Esse gel, ele é um gel de definição e de fixação Então esse gel aqui Ele vai servir pra poder Definir mais o nosso cabelo Então se você quer mais potência Se você quer deixar o seu cabelo mais definido Ó Você vai pegar aqui o gel Só lembrando que ele não é aquele gel Que normalmente as pessoas de cabelo liso usam Esse daqui é um gel com uma composição Que serve pra poder hidratar o seu cabelo também Você não vai passar aquele trem E sai no sol Aquilo lá Vai queimar todo o seu cabelo Esse daqui, ó Ele tem tipo uma caralhada de produto nele Pra poder hidratar o seu cabelo enquanto definho Que isso daqui foi feito pra cabelo cachado, né? Pra cabelo de gente branca, não Espalhei na mão Agora eu vou espalhar no cabelo Com a mesma Técnica que eu usei pra espalhar O creme da Scala Bom Tá achando que terminou? Ainda não? Se tu ainda não deu like Deixa o like aqui Bata a meta de like Bom, outra dica que eu dou Sempre pra poder Tá melhorando aí Na sua finalização O cabelo Eu não gosto que o cabelo fique assim, né? Até porque, caralho Aqui não tem nenhum cacho, né? Então o que eu vou fazer agora Vai ajudar a Aumentar o cabelo Tipo, vai ajudar A dar mais definição e mais volume Que é simplesmente Balançar o cabelo Pra um lado e pro outro Pra gente poder descolar os cachos Tá vendo que aqui, ó Tá colado um cacho Tipo, ó Só tem um cacho Mas eu vou balançar Pra poder fazer vários cachos Bom, ó Balancei o cabelo já, ó Como é que ficou bem mais definido Mas aqui já tá terminada A nossa finalização Então você vai esperar Secar o seu cabelo naturalmente Mas você clicou nesse vídeo Pra você ver Como é que o meu cabelo vai ficar Então não sai do vídeo ainda Fica até o final Que eu vou secar o meu cabelo Com o secador E eu volto aqui Pra eu poder mostrar O resultado dele e sei Porque daí ele vai ficar Parecido com o do Jaya Look Bom, galera Já terminei de secar meu cabelo Eu voltei aqui Pra eu poder estar ativando o volume Você já deve estar pensando assim Caralho Eu fiz uma finalização Pra poder chegar aqui no final E tá acabando com o cabelo Mas aqui eu tô ativando o volume É pro cabelo ficar mais volumoso Tá vendo? Eu tô separando aqui Alguns cachos Que estão juntos Ó Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra me explicar melhor Tá vendo? Esse cacho aqui, ó Ele tá tipo Tudo embolado, né? Por mais que eu tenha feito Aqui legal de balançar a cabeça Pra soltar os cachos Ele não solta totalmente Então eu tipo Vou soltando aqui, ó Vou vendo onde que ele solta E vou soltando, ó Ó, tá vendo? Olha isso daqui Olha que bonito Mas então, galera É isso Pra você ficar com o cabelo Igual do Jaya Jaya MC Não sei Não sei pra não ser O nome dele Pra você ficar com o cabelo Igual o dele O que você tem que fazer? Fazer um corte Degradecer Ele leva foto dele Em qualquer salão De cabeleireiro E fala, ó Quero que você lance aqui Esse corte aqui Aí o cara vai mandar o corte Igual esse daqui Depois que ele mandar o corte Se ele for um cara bom, né? E o seu cabelo for cacheado Por exemplo, ah, tá começando a deixar o cabelo crescer agora Você vai deixando o cabelo crescer E vai sempre atualizando o corte E você vai fazendo essa finalização Que eu fiz Pro seu cabelo E ir ficando cacheado Como vocês viram Eu sequei o cabelo com o secador Só que o que pode acontecer? O seu cabelo pode estar muito curto E se você secar com o secador Vai desfazer os cachos Então eu indico você A deixar ele secar naturalmente Ele tá curto Então Vai demorar menos tempo Pra poder secar O meu seco com o secador Porque ele já tá um pouco grande Pode parecer que não Mas olha aqui O tamanho que tá Então eu preciso que ele seque com o secador Faz Então tipo assim Se o seu cabelo é parecido com o dele A curvatura Eu falo E você quer deixar o seu cabelo crescer Pra ficar igual o dele Pode deixar que Daqui a pouco Faz o corte Que daqui a pouco O seu cabelo tá parecido com o dele Aí tu lança aqui Uma mecha Aqui ó Pra ficar igual o dele Porque daí vai ficar igualzinho dele Mas é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal E batam a meta de likes Pra eu poder fazer o desafio que eu fiz Que é deixar o meu cabelo igual do Jay Em si mesmo Então Eu não lembro o que eu tinha falado Acho que é 10 mil views E mil likes né Então mil likes desse vídeo E 10 mil views Que eu sei que não vai bater mesmo E daí se bater a gente faz né Porque a gente Fala e faz É isso Tchau 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 Tchau